O CIMI, Conselho Indigenista Missionário, repudia a conclusão do inquérito da Polícia Federal sobre a execução do indígena Paulo Paulino Guajajara e o ataque ao indígena Laércio Souza Silva em 1º de novembro do ano passado no Maranhão. Segundo o inquérito, não houve conflitos étnicos nem emboscada de madeireiros a indígenas, mas sim um tiroteio causado pela disputa da posse de uma motocicleta. Para o CIMI, assim a Polícia Federal desconsidera uma história de mais de 40 anos de conflitos com madeireiros nesse território, ao longo dos quais os indígenas vêm sendo assassinados e tendo seus territórios destruídos, sem que nenhum assassino seja punido. Ao exigir uma investigação rigorosa, o CIMI argumenta que o inquérito demonstra opção política pela criminalização dos povos e de sua luta por direito e território, naturaliza o racismo institucionalizado pelo Estado e reforça as políticas de extermínio dos povos originários. Nos últimos 20 anos, o CIMI registrou o assassinato de pelo menos 47 indígenas do povo Guajajara no Maranhão. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.